O volume de água nos principais reservatórios do estado do Rio Grande do Norte já somam mais de 56% da capacidade total. Na região oeste, alguns açudes importantes já transbordaram e outros estão bem próximos de transbordar. Os dados são do último relatório dos volumes dos principais reservatórios do estado levantados pelo Instituto de Gestão das Águas, o IGARN. O volume atual já é bem diferente do registrado no início da semana, quando a quantidade era de pouco mais de 53%. Para se ter a ideia do aumento, no ano passado, neste mesmo período, o volume no estado era de 42,72%. Toda essa quantidade de água se deve, claro, às chuvas que têm caído desde o início do período chuvoso, que tem abastecido de forma satisfatória vários reservatórios, alguns que inclusive já chegaram à sangria. A região oeste tem sido uma das mais beneficiadas com as chuvas de 2023. Isso porque a maioria dos reservatórios que já sangraram ou estão acima de 70% são aqui da nossa região. É o caso do açude de Apanha-Peixe, em Caraúbas, o açude do Mendubinha, em Açú, e vários outros da região. A quadra chuvosa de 2023, no Rio Grande do Norte, ela vem acompanhando as previsões que foram realizadas previamente pela Empada, onde essas previsões apontavam um período de chuva classificado de normal acima do normal. Nesse momento, a região do estado do RN que mais se beneficia da chegada das chuvas é a região oeste do estado, onde nós temos aí uma maior concentração dos reservatórios com volume acima de 70%, e a maioria dos açudes que sangraram nos últimos dias também estão inseridos nessa região. Em relação à segurança dessas barragens, nesse momento o IGARN está realizando o acompanhamento, o acompanhamento das variações volumétricas de todos os reservatórios, estamos fazendo historias técnicas e não foi encontrada nenhuma situação crítica, nenhuma situação eminente, nenhum risco de rompimento até então, de acordo com esses acompanhamentos. A expectativa então é de que o IGARN possa continuar cooperando com essa manutenção e com essas informações para a população e que as chuvas possam aí recarregar, continuar recarregando esses reservatórios até aproximadamente final de maio, início de junho e que com esses volumes, com essas reservas, a gente consiga aí garantir a segurança hídrica para a população. O reservatório Beldroega em Paraú, o açude de Encanto, o açude de Riacho da Cruz e o de Passagem em Rodolfo Fernandes são alguns que também já iniciaram a sangria. Além disso, outros grandes reservatórios importantes para o estado têm recebido grande recarga. É o caso da barragem Santa Cruz de Uapudi, que está atualmente com 56,83% da capacidade. Armando Ribeiro em Itajá com 59,97% e o Mari em Upanema com 95,63%. E no que depender das previsões de chuvas, esses volumes ainda devem aumentar. Isso porque as chuvas, de acordo com os meteorologistas, devem continuar nos próximos dias em diversas regiões do estado. Amém. Amém.